Bom dia, meus queridos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem tá falando é Viviana. E eu faço parte aqui do canal Cantinho da Vica. Faço parte juntamente com todos vocês. Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui para mostrar a vocês as minhas crássulas. A minha coleção de crássulas que eu tenho aqui. Então, se você já gostou do assunto do vídeo, não esqueça de curtir. Se inscrever no canal. Vem fazer parte dessa família. Ativar o sininho para estar recebendo todas as notificações. E compartilhar com um amigo esse vídeo, tá bom, pessoal? E quem me fez o convite para estar mostrando as minhas crássulas foi a Cintia, do canal Suco Lindas. Então, vem comigo que eu vou mostrar para vocês a pequena coleção de crássulas que eu tenho aqui. Então, ela me fez o convite para estar mostrando a vocês a minha coleção de crássulas. E eu aceitei o convite dela e estou aqui para mostrar para vocês. Então, vamos começar aqui por essa orelha de Shrek. É a Crássula Ovata Gollum. Essa é a minha. Ela demora um pouco a desenvolver, pessoal. Mas a minha já está bem grandinha. Olha só. Deixa eu ver se eu consigo pegar o vaso dela aqui. Olha só. Está bem grandinha. Já está formando um caulezinho. Demora um pouco, mas ela é bem bonitinha. Muito bonitinha. A minha fica sempre com as pontas vermelhinhas, independente se está no sol ou não. Essas pontas vermelhinhas dela sempre ficam. Então, não sei dizer o porquê que ela tem essas pontas vermelhinhas, não. Aqui do lado eu tenho essa Crássula Muscosa. Que eu vou fazer um vídeo dela sozinha para vocês. É a minha suculenta preferida. Já tem um vídeo aí no canal. Bem no início do canal que eu conto a minha história com essa Crássula. Então, quem tiver curiosidade de saber, vai lá conhecer. A minha história com essa Crássula Muscosa. Aqui eu tenho essa Crássula Arborense Undontfolia. Essa Crássula, ela é nova aqui comigo. Está começando a desenvolver agora. Ela perdeu uma folhinha aqui. De fácil cultivo até então. Não tive problema nenhum com ela. E ela está começando a desenvolver agora. Tem aqui também essa Crássula Tetragona. Essa muda aqui também é nova. Porque eu estava com uma enorme. É bem maior que essa. Já tinha me dado até outra muda. Ela pegou aquele fungo ferrugem. E eu não consegui salvar ela. Então, eu trouxe outra. Dessa minha última viagem, eu trouxe essa. E ela já desenvolveu bastante. Porque eu trouxe ela. Ela estava desse tamanzinho aqui. Daqui para baixo. Então, ela já desenvolveu bastante. E tomara Deus que ela não pegue esse fungo de novo. Porque eu não consegui acabar com ele. Todos os remédios para fungo que eu procurava. Eu não encontrava aqui na minha cidade. Então, por isso que eu acabei perdendo ela. Todos os caseiros que eu tentei não funcionou. Então, não teve jeito. Acabei perdendo. Aqui eu tenho a Crássula Perforata Variegata. Eu já tenho dois vídeos no canal dela. Um eu mostrei como eu ia reproduzir. Porque eu só tinha um galhinho só. Aí eu mostrei como eu ia fazer a reprodução dela. E o outro eu mostrei que funcionou. Então, se você quiser saber. Vai aí nos vídeos mais abaixo. Que tem como que eu fiz a reprodução dessa Crássula. Tá bom? Essa é a Perforata Variegata. Essa daqui é a minha Jade. Crássula Ovata Jade. Ela está uma arvorezinha. Ela está no potinho que eu plantei. Porque quando eu plantei, ela era minúscula. Então, isso aqui é um potinho de... Daqueles que vêm em ovo da Páscoa. Então, aí eu plantei ela. Ela andou perdendo folha com fungos. E agora eu peguei ela ali pra gravar pra vocês. Eu vi que ela está com fungos de novo. Vou ter que bater o remédio nela de novo. Eu ando usando aqui, pessoal. É o leite de magnésia contra esses fungos. E tem dado certo. Ela tinha melhorado. Mas agora voltou de novo. Porque as chuvas voltaram, né? Então, o fungo também voltou. Aí eu vou ter que bater o leite de magnésia nela de novo. Fica quieta aí, bichinha. Aqui, subindo aqui, eu tenho essa crássula. Capitela Campfire. Ela está aqui. Eu tenho que fazer o replante dela. Porque ela floresceu. Olha só. É uma haste bem longa. Ela floresceu. E está aqui só provisório. Porque ela estava num vaso 11. Pote 11. E o pote não estava aguentando. Tá vendo? Então, ela está aqui só provisório. Tem esse tanto de muda. Aí eu vou fazer uma muda. E colocar nesse vaso aqui. Aí eu estou esperando a floração terminar. Que está terminando. Para mim fazer o replante dela. Fazer os cuidados com ela. Tem aqui também essa crássula muscosa. Ela é muito fofa, pessoal. Olha só. Ela dá umas florzinhas branquinhas. Olha só. Bem miudinhas. Mas quando essa florzinha seca, pessoal. Que junta muito. Tem um cheiro de xixi velho. Nossa. É terrível. Mas mesmo assim. Ela é muito bonitinha. Peludinha. Ótimo para compor vasos. Para fazer forração em vasos. Olha só. Essa é a crássula espansa frangiles. Eu acho que eu falei o nome dela errado. Mas é a crássula espansa frangiles. É muito fofa também. Mas adora. Uma coxonilha. Um pulgão. Aqui, ó. Estou vendo o pulgão aqui, ó. Pulgão não. Coxonilha mesmo. Coxonilha de carapaça. Ela adora esses bichinhos. Nossa. Nunca vi. Eu acho que é porque ela fica muito juntinha. Aí esses bichinhos amam ela. Nossa. Dá demais. Sempre tem que estar batendo remédio. Ou então catando mesmo. Aqui embaixo eu tenho essa daqui. Que é a crássula portulacária afra. Eu só tenho essa. Não tenho a versão variegata dela. Mas ela também já está formando uma arvorezinha. Ela estava tombada. Eu tive que colocar esse palito aqui para segurar ela. Porque ela está bem grande. Essa é a crássula portulacária afra. Então, pessoal. São só essas crássulas que eu tenho. Muito obrigada, Cíntia, pelo convite. Pessoal. Não esqueça de passar no canal da Cíntia. É suco lindas. Ah, e eu esqueci de falar que quem criou esse desafio foi a Ledeni Oliveira. Então, passem no canal dela também. No canal da Cíntia que me fez o convite. E eu quero convidar mais três amigas para estar continuando esse desafio. Eu quero convidar a Anne Santos. A Antônia e Plantas. E a Rô do canal Recanto da Rô. Então, meninas. Vocês três estão convidadas. Não são obrigadas a fazer. Sinta-se à vontade para fazer ou não. Espero que todos vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, não esquece de deixar um like aí para mim. Se inscrever no canal. E até o próximo vídeo, pessoal. Beijão. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.